Olá ninjas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen! Hoje finalmente a gente vai seguir com o vídeo de Boruto, de Naruto aqui no canal, vamos falar sobre o mangá, sobre os acontecimentos atuais, bem... Naruto Uzumaki agora ativou um poder que poderia tirar sua vida, mas a gente sabe que ele vai sobreviver sim! Naruto vai ficar vivo depois de tudo isso, ele vai ficar bem, mas não necessariamente como todos esperam. Algo vai acontecer que vai mudar completamente a vida do Naruto, e então a partir daí o mundo ninja não vai ser mais o mesmo. Hoje eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, o seu gostei é super importante. Também espero que você possa se inscrever aqui no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera então, como a gente sabe, o Naruto agora ele tava enfrentando o Ishikawa Tutsuki e realmente conseguiu tirar uma certa vantagem na luta graças a sua nova transformação, o poder do Baryon. Mas agora, depois de tudo isso, a gente viu que não foi o suficiente. O Naruto não pode ir muito pra cima daquele adversário, porque senão ele perde a sua própria vitalidade, pode acabar perdendo a sua própria vida. Mas ao mesmo tempo, a gente já viu que o Ishikawa Tutsuki, que estava quase perdendo a vida também, ele conseguiu cumprir os seus propósitos. Ele não se importa de ficar vivo, tudo que ele queria era trazer o Kawaki e colocar o Karma nele. E com isso que já está praticamente feito, a gente tá vendo que o rumo da batalha do mundo ninja agora vai estar mudando. Eu acredito que sim, mesmo com a chegada de Momoshiki Tutsuki através do Boruto agora, o Ishikawa Tutsuki realmente vai conseguir colocar o Karma no Kawaki. E aí todo o futuro do Naruto vai mudar. O Uzumaki utilizou aquela nova transformação, que estava tirando a sua vitalidade, mas eu acredito que ele não vai usar esse poder pra enfrentar o Boruto. Se alguém tem que lutar com o Boruto agora, que estaria possuído pelo Momoshiki, essa pessoa seria o Sasuke. Afinal, o Sasuke prometeu pro Boruto que faria isso, então sim. Se o ninja poderoso tiver que enfrentar o garoto agora, que está possuído, este ninja seria o Sasuke. Enquanto isso, o Naruto seria focado em apagar a sua transformação Baryon pra que ele pudesse sobreviver. Afinal, ele não tá lutando com tudo, isso foram palavras da própria Kurama. Justamente pra que ele conseguisse guardar tempo de vida, e assim ele e a besta com caudas conseguiriam permanecer vivo. Pode ser até mesmo que o Sasuke use um pouco do seu poder, o seu Hinegan, pra mandar o Naruto pra muito longe daquele combate, porque como a gente sabe, foi utilizado o karma do Boruto pra levar eles pra aquele lugar, pra que eles conseguissem ficar lutando ali. E assim como foi utilizado esse poder pra trazer o Naruto e todo mundo, foi utilizado também pelo Ishiki pra trazer o Kawaki. Acontece que agora a gente pode ver o Naruto sendo mandado pra longe daquela luta, pra que ele desative o modo Baryon e sobreviva pelo Sasuke, e através disso ele não vai conseguir voltar pra aquele combate, onde todos vão ficar ali, vendo o destino do mundo mudando. E possivelmente sim, o Ishiki Otsutsuki deve conseguir colocar o karma no Kawaki, e desse modo ele com certeza voltará no futuro. E aí tudo explica a cena do prologo do anime, a grande batalha que tá acontecendo, de onde veio o poder do Kawaki, foi realmente o karma do Ishiki. E se ele tá usando o karma naquele momento, é sim porque ele tá utilizando o poder daquele Otsutsuki. A única possibilidade que existiria a partir daí não ser exatamente o poder de Ishiki, seria o Momoshiki através do corpo do Boruto colocando o karma do Kawaki. E isso eu acho complicado de acontecer. Existe a possibilidade? Talvez, mas eu acho um pouco mais difícil. Mesmo assim, agora a gente volta pra este combate, com tudo que tá acontecendo. O Sasuke teria que enfrentar o Momoshiki, que não teria o seu poder integral, afinal estaria atuando no corpo do Boruto. E o Ishiki Otsutsuki teria perdido sua vida, porque ao enfrentar o Naruto, ele teve o seu tempo de vida reduzido pra apenas 30 minutos. Ou seja, é impossível ele vencer uma batalha neste tempo, e se Kawaki não tivesse a ligação de chakra com o Naruto, ele possivelmente não receberia jamais o poder do karma de volta, ou seja, Ishiki seria vencido. Acontece que esse não foi o destino, e não dá pra reclamar do destino. Eles tiveram que aceitar que Kawaki agora estava à frente ao vilão que estavam procurando pra criar o seu backup. Tudo que eles podem fazer a partir daí, é acabar lutando pra tentar impedir o Ishiki, o que eu acho que não vai acontecer. E aí a única possibilidade que restaria depois disso tudo, seriam os ninjas de Konoha tirando a vida do Boruto, que estaria com o Moshiki, e do Kawaki que estaria com o Ishiki. Mas a gente não imagina isso acontecendo, e se realmente acontecesse, obviamente o Ishiki deve ter algum plano B. Ele sabe que o Naruto agora tem uma ligação com o Kawaki, que inclusive ele fez que ativasse uma forma que tirasse a sua vida, mas mesmo assim ele mal conhece o Sasuke, e vendo o Sasuke ele pode acreditar que aquele cara poderia tirar a vida do Kawaki. Então neste ponto o Ishiki deve ter um plano B, depois que o seu karma deve ser colocado, ele automaticamente já deve ter algum controle sobre o Kawaki. Afinal o karma daquele garoto está tão avançado quanto o karma do Moshiki. E esse karma sempre está ativando esse receptáculo logo no momento que eles estão em perigo, ou seja, pode ser que Ishiki tenha uma forma de mandar Kawaki para muito longe. E aí depois no futuro a gente veria esse Kawaki que a gente conheceu enfrentando o Boruto no prólogo do anime. Mesmo assim, por que o Boruto conseguiu enfrentar o Kawaki como ele mesmo, e o Kawaki estaria possuído, estaria sendo controlado? Porque o Ishiki teria mais poder de controle com o Kawaki do que o Moshiki teria com o Boruto. Isso não faz nenhum sentido, ou seja, é realmente o Kawaki que está lutando ali por seus próprios motivos. E hoje eu fiz um vídeo aqui no canal por que eu acredito que o Kawaki está tentando no prólogo do anime salvar a vida do Boruto e também do Naruto. Por esse motivo eles tiveram aquela conversa enquanto a vida estava sendo destruída. Eu vou deixar um card aí na tela para vocês conferirem esse vídeo, mas voltando agora para o principal. O Naruto, o Hokage de Konoha com certeza não vai se perdoar por não ter conseguido salvar o Kawaki. Ele já deve ficar muito mal por não ter conseguido vencer o Ishiki naquela grande batalha. Depois disso, se ele realmente for tirado daquela jogada, for mandado para longe, ou acontecer algo que impeça que ele use seu poder, com certeza o Naruto vai começar a se culpar de tudo, ficar muito mal, principalmente se o Kawaki foi levado para longe. Se o Ishiki colocar o karma nele e depois disso já mandá-lo para uma outra dimensão ou algo assim para que o Naruto não possa ir atrás dele, ou simplesmente já o controlar desde o início porque a sua vida já está se indo embora, o Naruto saberá que o Kawaki que ele considera como um filho poderá estar num caminho que ele não poderá o salvar. Graças a isso a gente vai ver o Hokage vivendo algo completamente ruim, que obviamente vai fazer com que ele repense muitas das suas atitudes, principalmente com o Hokage, inclusive. Pode ser até mesmo que ele tente repetir o que ele fez com o Sasuke no passado. Quando o Sasuke saiu da vila de Konoha, o Naruto fez de tudo, não mediu ressources para tentar o trazer de volta. Isso porque naquele dia foi uma escolha do Sasuke, o Sasuke realmente quis sair para ficar mais forte e depois disso cumprir a sua vingança. Já o Kawaki, inicialmente, ele não teria escolha nenhuma, ele simplesmente estaria indo porque esses eram os desejos de Ishiki ou Otsutsuki, sabendo disso, óbvio que o Naruto nunca iria se perdoar. O problema é que não teria como dele localizar o garoto, não teria como ele conseguir realmente encontrar onde está o Kawaki. Isso porque o poder do karma realmente tem uma grande ligação dimensional. E o Sasuke é capaz sim de encontrar alguém utilizando o poder dimensional do Rinnegan também, mas nesse caso, com o Kawaki, eles devem não ter uma grande ligação com ele e por esse motivo seria muito difícil rastrear o chakra, principalmente se o karma não quiser que isso aconteça, pois o maior poder dimensional que a gente viu até o momento foi o poder dimensional dos Otsutsukis. E esse poder agora na nova geração está sendo mostrado para a gente sempre através do karma, ou seja, o Kawaki iria para um lugar onde o Sasuke não seria capaz de o encontrar e se o Sasuke não é capaz, obviamente o Naruto, que não tem poder dimensional, também não seria capaz. Isso tudo faria com que o Hokage se sentisse muito mal, e obviamente, ele poderia passar a temer o seu próprio cargo como Hokage, já que ele não conseguiu salvar um único ninja, imagina toda uma vila. Naruto pode começar a ficar bem mal com tudo isso, e obviamente, ele não vai desistir do Kawaki a partir de agora. Ele sabe que aquele garoto cada dia está correndo um grande risco de perder a sua vida, e o próprio filho do Naruto também está correndo esse risco. O próprio Sasuke disse que se esse dia fatídico chegasse, o dia que o Boruto estaria sendo possuído por Momoshiki ou Tsutsuki, ele mesmo teria que o enfrentar e tirar a sua vida, porque o Naruto não seria capaz. Sasuke fez essa promessa para o Boruto, porque sabia que o Naruto não conseguiria atacar o seu próprio filho, do mesmo modo que ele também não conseguiria atacar o Kawaki. Ele agora tem uma grande ligação com ele, e por esse motivo, o Naruto e o Boruto vão fazer de tudo para tentar o salvar e o trazer de volta para a Vio, o que a gente sabe que pode acontecer sim, mas não necessariamente isso vai mudar o destino do Kawaki. Afinal, o Kawaki, a gente já viu no pralogo do anime, que estará na frente daquele ataque. A gente não sabia exatamente se foi ele que organizou aquele ataque, mas ele está participando ali. Ele pode, no meio de toda aquela batalha, sim, ter tentado tirar o Naruto daquele lugar, por isso teria mandado ele para um outro lugar e pode tentar fazer o mesmo com o Boruto e outras pessoas também. Ou sim, ele pode ter simplesmente iniciado aquele ataque por culpar a Vio do que aconteceu com ele, por culpar o Naruto e toda a Konoha. De este modo, independente do que aconteça, a gente vê o Kawaki se tornando um vilão, lutando com o Naruto, e isso tudo faria o Naruto se sentir muito mal. Obviamente, a gente sabe que aquele cara vai conseguir o Karma de volta, ou seja, o destino que o Naruto não quer para o seu filho e para o Kawaki, agora ele sabe que estará se concretizando. E então, a partir daí, ele pode tentar também impedir que o Karma consiga amadobrecer, conseguir terminar de se completar e impedir o retorno dos Otsutsukis. Mesmo assim, é algo que os ninjas nunca viu antes, eles não conhecem as técnicas do Karma e eles não sabem como funciona. Então seria muito difícil também eles impedirem os planos de Momoshiki e Otsutsuki. Mas comenta aí embaixo o que vocês acham sobre esses acontecimentos atuais do mangá, essa nova batalha que o Naruto está vivendo. Isso tudo deve afetar muito a vida do ninja e tudo o que o Naruto está passando a partir de agora. Como vocês acham que o Hokage vai lidar com tudo isso? Comenta aí! E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!